Música 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 Tchau, tchau. 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 Estra, estra, não me diga de fora dessa Estra, estra, o amor do show começa E hoje eu quero subir a sua verdade, eu tiro a mesa Não me diga de fora dessa Estra, estra, o amor do show começa Você é o amor do show Você tá me comprando, o show que eu conduco Essa noite vai acontecer, a gente vai armar Você é o amor do show E vem a ver os erros que eu vou meter E vem a ver os amigos que eu vou perder Eu tô jogando a entrada, revendo o show na paixão Hoje vem o melhor que eu vou me adivinar Extra, extra, na vida de fora dessa Carenta seu intenso, tá me perdoando Extra, extra, na proxô, começa Melhor que a minha filha, só me mata se na mesa Melhor que a minha filha, só me mata se na mesa Melhor que a minha filha, só me mata se na mesa 2, 2, 3, vai jogar, vai 2, 2, 3, vai jogar, vai 2, 1, 2, 3, vai jogar, vai Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Olha você Seren班 Não tem não Não tem não Mas eu não Não tem não Se越ou Serenar o sol Pode fazer mal Para o coração Pode respeitar Uma Compassão E fazer sobre Manow baby Corripando Do seu amor De que peguei, de que você me livrou Sendo meu, mas do que se encomprei Muita vida é boa, sério, então é resolvido Despecer, despecer Mas depois, algo que se encompreendeu Uma lágrima caiu nos seus olhos quando eu disse a Deus E olha nos olhos e diz quem não me quer Olha nos olhos e diz Seu coração tá querendo falar E olha nos olhos e diz Olha nos olhos e diz quem não me quer Olha nos olhos e diz Seu coração tá querendo falar Olha nos olhos e diz Uuuuh Que festa! Seu coração tá querendo falar Seu amor Te amei, me dediquei O acervi no amor Seu amor Mas o que se encheu O caminho é você Então é resolvido Esqueceu Mas depois Pago o que sofreu Como a lágrima cair dos seus olhos Quando eu te disse amém Me olha nos olhos e diz Quem não me quer Seu coração está querendo falar Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz Quem não me quer Seu coração está querendo falar Me olha nos olhos e diz Me não me quer Seu coração está querendo falar Me olha nos olhos e diz E aí Boa sorte para o programa do Jardim Obrigada por ter vindo Obrigada, meu caro Eu sou muito jovem Você tá aqui pra mim É assim Tá fazendo um dia mais especial Sim É um juro como Glória 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 do bem Glória do bem Eu te amo Glória do bem Glória do bem Glória do bem Agora eu vou continuar mais Isso aqui, não é agora não Então, vamos lá, vamos lá Me espera